Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui de volta com a Maya, e essa é a parte 10 do segundo ano dela. E aqui nós temos os três filhotes, o Douglas infelizmente tá doente, e a gente tá exausto, então a gente não pode passar muito tempo com ele agora, que não vai contar, né, as chances dele recuperar. E por enquanto a Cristal é a que mais tá pesada, e o Rock bem pequenininho, acho que ele é um ranch. Deixa eu chegar mais perto aqui do mato pra dormir com eles, passar mais tempo com o Douglas, né. Acho que dormindo também conta. Já aconteceu bastante de, melhor, se recuperar dormindo, então, é, sei lá, vamos dormir. E ele se virou ali, ó, com a barriga pra cima. Ok, acordamos, eu já mandei eles pro mato, pra ver se tem alguma coisa. Geralmente tem alguma coisa. Ó, cheiro de urso. Território aqui em cima tá pior, como é que tá a vida do Douglas, 20%? Ah! Bom, deixar eles pra fora um pouquinho, socializar. Se eles comem mais também. Oi, Douglas. Mano, olha como ele é parecidinho com a Maia. Deixar eles comendo. Não, o Rock já se encheu. O Cristal saiu correndo, queria brincar com os outros de pega, eu acho. Brincar de pega. Ok, eles tão de boa de comida. Na verdade não tá no máximo, mas tá boa também. Tá, vamos pro mato. Vamos ver se vai ter algum ataque agora. É muito comum a gente mandar eles se esconderem e logo depois vem um ataque. Eita. Tá gravadinho aqui. Vou chamar o Axe pra vir junto. A gente tem que reforçar isso aqui. Mas não quero demorar muito por causa do Douglas. Tá vendo eu marcar, mas eu... Mano, eu sempre esqueço que a Maia tem a perk. Aqui, ó. Perk de território. Território. Ainda mais... Ela e o Ivano dá mais reforço nos rexes. A carcaça ali que a gente tinha matado. A carcaça que a gente tinha caçado, matado é meio estranho. Vai matar uma carcaça que já tá morta. Eita. Chegamos na carcaça. Ah, já foi. Tinha um Puma comendo, mas... A gente foi embora. Ok, a Maia e o Axel já se encheram. Vou pegar um pedaço e voltar logo. Ai, travada. Que isso? Você pode estar o Ivano aqui? Não, não, não. Sai fora. Não me espantou ninguém aqui, não. A gente só foi embora. Não vai ficar comemorando aí o Ivano. Ok. Ok, estamos chegando aqui no site de verão de novo. Um dos nossos queridos matos. Achei um pedaço aqui na grama. Se comerem. O Douglas tá com 13% de vida já. O Axe brincando com ele. Me deu o rabinho. Ei, vocês! É, o Axel pegou o rock ali. O que bem que fez? É, boa ideia. Vamos ficar nesse mato aqui. Mais bonito, né? Mais bonito. A vista, sei lá. Não, não. A gente tá muito afastada. Ixi. Cadê? Cadê? Ah, tá ali. Os dois. Eu tava vendo só dois. E eu pensei, cadê o outro? Cadê o terceiro? Ah, não tô conseguindo recuperou. Que bom. Que bom. Que bom. Ok, vamos dormir então, já que não precisa mais contar o tempo com o Douglas, só não dormir. Depois a gente vai ter que resolver isso aqui. E aí, acordamos. A história tá bem blé aqui em cima. Vamos levar uma vez mais. Vamos levar. É, o Ivando não fez muita diferença nesses aqui, né? Eu sempre... Vamos lá. Vamos lá. Ah, músico de bebê ungulado. Mais ou menos bem de comida. Acho que eu vou cortar isso aqui primeiro. Ah, tá nevando. Eita, eita. Tem um filhote aqui. Tava pensando mesmo nisso. Ah, mas e se eu... Se eu se barro com um filhote no caminho? Ah, esse aqui é um filhote de antilocapra. Bem pequenininho. Tadinho. Pelo menos ele é bem leve. Não vai atrasar muito a gente. Ui, esse parado ali, ó. Ih, ih, ih. Isso. Ah, um cervo. Um cervo não. Um crânio de cervo. Ah, não vai dar pra pegar isso agora. Preciso levar essa coisa aqui pros matos. Ok, a Maya e o Axel estão retornando aqui aos matos. Deixa aqui o... Comida deles. O filhote de antilocapra que eu tinha pego. Ele é uma lebre? É uma lebre. Vou deixar pra Maya mesmo essa lebre. Não, não. Eles se espalharam. Foi pra cada... Mano, o que é isso? Foi cada um pra um lado. Não. Parem. Parem. Fiquem no mesmo mato, por favor. Aí, ó. Aí. 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 Ataque. Tá vendo? Pelo menos não é... Lobo e coiote que são os piores, no caso. Os piores pros filhotes, não pros lobos. Por favor, crianças, não façam isso em casa. Não mordam ursos no off-quest. Em lugar nenhum. Eu digo pros filhotes porque, né? Sabemos, né? Quem conhece o jogo sabe que o off-quest... Off-quest não. Quem conhece o jogo sabe que os ursos e os pumas não matam direto o filhote. Então tem um... Se tu morder eles, dá pra salvar o filhote. O lobo e o coiote, não. E ainda vem mais de um e... Fazendo o off-doidamente aqui. Doidamente. Os filhotes não saírem do mato. Vai logo. Vai embora. Vai embora. Pronto, pronto. Tá indo embora. Sensualizaram bastante aqui. 100% afinidade. Vem dormir. A minha amiga. Ok. Acordamos aqui. O cristal tá chegando perto dos 20 ali, ó. Dos 20 libras. Malabre. O que é o território? Tá que tá ok. Vamos lá. Mais malabre? Vários filhotes. Deixar os filhotes comerem um pouquinho. Tinha esquecido de chamar eles. Eu, Douglas e a cristal ficaram no mato, escondidos. Mas não pode aguditar. Tá com muita pouca comida. Venham pra esse mato. Isso. Agora vamos dormir de novo. O que que foi, Axel? Ai, deu uma pausa, menininho. Uma carpaça de um cervo-mundo aqui quase acabou. Vou deixar a Maia comer mesmo. Deixar ele acabar mesmo. Logo, logo. Bem, vamos dormir de novo mesmo, então. Sonhos. Meu Deus, mano. Nem deu tempo de acordar direito. E já veio ataque. Muito rápido isso. E agora? Cadê? Ali, ó. Olha só um... Olha só um lobo. Oxbow. Oxbow. Ah, que aflição disso. Ah, eles trocaram as cores. Que aflição disso. Que aflição. Antigamente o Oxbow, ou o Prospect Peak, era o azul. Crevisse o Lake, que era o vermelho. Daí o jogo trocou de novo isso. Não adianta. Mesmo que eu mexa, sempre troca. Ah, olha só. A Cristal e o Douglas já estão com 20 libras. Só falta o Rock, que é bem pequenininho mesmo. O Axel comendo a comida. Que só dava na mesma deixar eles comerem. Não precisava tu comer, mastigar e deixar pra eles. Já conseguem comer direto. Oh, ele não baixou a cabeça. Parece que ele entendeu, mano. Entendeu a bronca, tadinho. O Douglas também, ele, ó. Desviando o olhar. Ok, eu... Deixei a Maya beber água ali um pouco. E eu acho que vou encerrando por aqui já, essa parte. Encerrando aqui. Daí a gente... A gente não tá com sono. A gente tá com bastante energia até. Mas mesmo assim, eu vou querer dormir no próximo episódio, na próxima parte. Porque assim, o território tá bom. Aqui embaixo não tá tão crítico, né. Não tá abaixo de 50%. E... É. Não tem problema daí. Além de que vai acelerar o crescimento deles, né. Agora só falta o Rock. E eles estão tão bem de comida também. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. O cristal da Nua aí, ó. Eu vou encerrando por aqui essa parte. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL